Da série Vantagens de Ser Reconhecida Italiana, hoje é o episódio 1 e eu quero falar com você sobre o poder morar legalmente na Europa. Vem comigo! Oi pessoal, aqui é a Câmara Escrivani, tudo bem? E hoje, como eu prometi para você, peraí que eu vou me ajeitar, muito bem, obrigada. Eu vou começar então essa série de sete vídeos falando quais foram as coisas mais importantes que aconteceram na minha vida depois que eu fui reconhecida cidadã italiana ou por causa da cidadania, do processo de cidadania, aconteceram na minha vida, tá bom? Por que eu estou contando isso para você? Porque, na verdade, a gente começou, a gente e eu, no caso, né? Comecei uma fase agora dessa quarentena em que, cara, eu não tenho mais condição de só pensar em doença covid política e a gente precisa começar a fazer alguma coisa nova. E eu comecei a pesquisar maneiras de trazer novidades para você e maneiras também de me ocupar de modo produtivo ajudando outras pessoas. Então, eu quero, nesses dias, comentar algumas coisas e começo, então, com essa série onde eu conto em sete dias quais são as coisas importantes sobre ser cidadão italiano. Claro, não é só cidadão italiano, é cidadão europeu em geral, mas para o brasileiro que é descendente de italiano, isso faz muita diferença. E eu vou começar falando uma coisa que, se para você não faz diferença, tudo bem, para mim é legal, né? Eu vou mostrar para você. Opa, opa, aqui. Ah, eu moro em Portugal, tá? Só para quem não me conhece ou para quem não lembra. Não estou fazendo promoção desse vinho, mas esse vinho é um vinho que eu comprei hoje no mercado. Pois é, estamos em quarentena, mas a gente pode ir no mercado e eu fui. E esse vinho aqui, não sei se dá para enxergar bem, muito bem, é de dois mil e dezesseis. Ele custou exatamente, deixa eu pôr aqui atrás para não ter que ficar segurando ele, ok? Ele custou exatamente dois euros e setenta. Na verdade, dois euros e sessenta e nove. Se a gente pegar esse dinheiro, né? Vamos arrendar para três e fizer vezes cinco, que é o preço do euro nesse momento, a gente tem aí um vinho de quinze reais que já tem quatro anos e é um vinho bastante bom, mesmo sendo um vinho comprado no mercado. Por que eu estou falando do vinho? Na verdade, é uma bobagem, né? Mas uma das coisas mais interessantes, assim, e mais importantes sobre ser reconhecida cidadã italiana foi que eu comecei a ter acesso a culturas que eu não tinha antes. É claro que a gente está falando, estou falando de vinho, né? E o vinho é muito forte na cultura portuguesa, mas também é muito forte na cultura francesa, também é muito forte na cultura italiana, por motivos muito próximos, mas claro, são vinhos muito diferentes, porque tem regiões diferentes, uvas diferentes, né? Maneira de cultivo, enfim, por causa de solo, etc e tal. Mas eu posso hoje experimentar essas culturas, eu posso viver essas culturas, eu posso conhecer de perto, eu posso sair daquela coisa do assistir o Globo Repórter e nada contra o Globo Repórter, mas eu saí disso e resolvi olhar por mim mesmo, né? Hoje em dia tem uma coisa muito forte, a mídia que fica dominando, a mídia que fica fazendo a cabeça dos outros, cara, sai dessa, vai ver como são as coisas por si mesmo. E uma das maneiras é mudar do Brasil. E claro, para mudar do Brasil você precisa ter documento, quer dizer, não precisa, mas para ter uma vida razoável fora do Brasil, a primeira coisa é ter documento. E o passaporte italiano então me permite isso, né? Claro que você vai me perguntar, por que você reconheceu a sua cidadania italiana? Ah, porque você queria viajar o mundo, morar fora? Sim e não. Eu reconheci a minha cidadania italiana porque eu decidi morar fora do Brasil. Inicialmente o meu projeto era ir para a Bélgica, que acabou não acontecendo ainda, pelo menos. E eu acabei realmente indo para a Itália, né? Quando eu decidi que eu ia para a Itália, então eu decidi, não, tudo bem, eu vou para a Itália, eu vou reconhecer a minha cidadania italiana e vou morar lá sem prazo para sair. Já contei diversas vezes nos vídeos por que que eu saí, de lá eu fui para a Irlanda, da Irlanda eu fui para a França e da França eu vim para Portugal. E claro, eu só pude ter acesso a todos esses lugares porque, com o passaporte europeu, eu tive livre acesso. Nunca fui barrada em nenhum lugar. Nunca tive problema com imigração, com barreira, com passagem, com nada, né? Nada, nada, nada. Aliás, diga-se de passagem, inclusive fui para o Brasil uma vez via Estados Unidos e nos Estados Unidos eu também não tive problema. Essa é uma das outras coisas que faz muita diferença. Por quê? Porque um brasileiro, por exemplo, ele quer entrar nos Estados Unidos para fazer uma viagem, né? seja de trabalho, seja de turismo, seja qual for a viagem, ele tem que agendar uma entrevista no consulado, ele tem que comprar o bilhete, aí ele vai no consulado, aí ele paga, né? Faz a entrevista e pode ser negado e pode perder aquele bilhete. O europeu não tem disso. O europeu entra no site, faz o registro e esse registro vale por dois anos. Custa exatamente 14 dólares. E, meu, você só é recusado se você realmente tiver alguma questão criminal nos Estados Unidos, fora disso, bom, ou na Europa, né? Mas fora disso, não tem problema e sai em menos de cinco minutos. Você nem levanta da sua cadeira. Então, realmente, a mobilidade e a facilidade, o acesso que você tem para as coisas por aí, quando você é italiano, é outro mundo. É uma coisa que a gente, como brasileiro, não tem acesso e faz toda a diferença. Então, você que está nessa quarentena pensando, cara, o que eu vou fazer da minha vida? Eu não aguento mais. Não está legal estar aqui. Por qualquer motivo, não interessa. Não vamos discutir, né? É nenhuma condição. Mas, cara, não é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero fazer outras coisas. Eu quero conhecer outras coisas. Eu quero viver outras culturas. Eu quero beber vinho a três euros, né? Ou não, sei lá, enfim. Quero experimentar a batatinha. A batatinha. Muito bem. Frita da Bélgica, que é a tradição. Eu quero comer um waffle em Amsterdã. Eu quero realmente experimentar uma cerveja alemã. Eu quero poder comer a melhor pizza do mundo. Que, não, não é em São Paulo. É na Itália. É em Nápoles, inclusive. São excelentes. Ah, eu quero realmente experimentar todos os 700 e não sei quantos queijos que o francês tem. Cara, é isso, né? É ter essa liberdade de poder dizer, eu posso entrar, eu posso sair, eu não tenho problema de acesso. Então, é isso que o passaporte italiano significa. Por que eu estou falando tudo isso? E por que isso tem a ver com quarentena, né? Porque, na verdade, cara, agora é a hora de planejar. Quando sair da quarentena, o que você vai fazer da sua vida? E se já deu pra você, pensa direito. Considere. Você é descendente italiano? Você tem direito à cidadania? Você sabe como obter a sua cidadania, ser reconhecida? Você sabe por onde começar? Então, fica ligado, porque essa série de vídeos, ela é exatamente pra isso. Pra que você tenha consciência de qual é a diferença de ser um italiano reconhecido. E no final, ou durante esses dias, eu vou contando pra você como resolver essa equação. Vou te dar algumas dicas, mas também vou te dar alguns caminhos e vou te indicar algumas formas de você chegar nesse reconhecimento. Tá bom? Outra coisa que eu quero dizer é que a partir de hoje, não, a partir de amanhã, porque já é domingo, a gente começa aqui no canal, então, uma série de lives no Instagram. Não aqui, né, no YouTube, mas no Instagram. Com outros italianos, com outros ítalo-brasileiros. Exatamente pra ver também a percepção deles. Pra que eles digam, olha, realmente mudou minha vida nisso, nossa... Pra que você saiba. Claro, porque quando a gente fala cidadania, a gente fala de muita... Fala-se de muita dificuldade, mas é importante também falar das facilidades, das vantagens e de como fazer isso do modo correto, tá bom? É isso. Muito obrigada. Se você não se interessa por cidadania italiana, fica ligado do mesmo jeito. Aceite sugestões, aceito dúvidas, aceito perguntas. Preciso da colaboração de vocês e vamos que vamos, até o próximo vídeo. Um grande abraço. Bye, bye.